e aí eu vou mandar um bom de lá e me buscar eu não quero você não morar foi mal que vamos sair vamos sair foi mal mesmo lá ela disse que gosta de mim e me dá água com gás eu não ficar bêbado ela me dá água com gás aí falar agora de você essa ela aí ó meu ele é ela mesmo aí ó Para esse cara não fazer besteira Não vai ver de cara não fazer besteira Eu quero bater em alguém Eu quero bater em alguém Eu quero bater em alguém Eu deixa eu aqui Eu quero bater em alguém Vai ser a pior pessoa que você vai fazer Fala e que me ama Fala e queima o cara É gravado Está no registro Tem acesso do nada só assim pra se ver, esperando que Lion chegar, tomando esse vinho aqui pro Pivete chegar grande, Pivete joga vinho depois não, eu falei com ele, tá só esperando ele, ai meu Deus, eu vou entrar no hospital com amendoim, com vinho chega meu Pivete que eu tô esperando não, se eu parisse hoje é engraçado terceiro qual foi que você caiu, não tem a senha de andar de bike não não tem fica sorry não terras na uma outra uma Oh, meu Deus.